E aí povo lindo desse YouTube, mais um vídeo de baratinhos na versão 2.0 Falar pra quem assistiu aquele vídeo de makes até 50 reais, eu tive que ocultar ele do canal porque eu achei a qualidade uma caca, a luz ficou super escura e eu não queria deixar um vídeo merda pra vocês Mas vamos lá pro nosso segundo vídeo do quadro que é makes até um valor X que valem a pena Eu tava inclusive fazendo os valores desses produtos E esse vídeo ia ser makes até 20 reais que valem a pena Porém, eles são muito mais baratos do que eu tava imaginando Então o vídeo vai ser makes até 15 reais que valem a pena, gente, 15 reais Vamos começar já com a pele Mas antes da pele, deixa eu dar uma hidratada Preciso achar um creminho bom, né, baratinho Mas eu ando não comprando cremes Os que eu tenho, eu recebo Então eu preciso parar pra fazer isso, pra comprar Dei uma hidratadinha aqui A franja tá aquela coisa linda, né, que a gente já gravou um vídeo hoje Tão linda Bom jeito de tirar a franja da cara Sem marcar É esse aqui, gente São os famosos bobs Pronto, vamos de bobs mesmo Vamos começar com a pele Essa é uma base que me surpreendeu muito Que é a base Lua e Neve Que vende na Shopee Ela tá custando 14 reais Gente, assim, na Shopee vocês vão encontrar por muitos valores Mas assim que eu jogo no Google Ela aparece lá Valor de 14 reais A cor que eu consegui comprar Foi a cor 4 Então a gente vai ter que dar um gato aqui, né Ela claramente imita a A embalagem da Kayviri, né Kayviri Balsay Vamos aplicar, gente Vou aplicar com o dedo Eu tive que corrigir a cor da base, tá Com aqueles meus Minhas gotinhas de correção Agora tá boa Bru Bota só um print De como que tava a base Na minha pele Antes da correção, gente Vou passar assim com o dedo Pra gente espalhar E essa base, gente Ela tem um acabamento Muito, muito bonito Peguei pouca quantidade Ela tem uma cobertura bem alta Por uma base de 14 reais É assim Eu tô indicando pelo acabamento Não é uma base que me deu espinha E tudo mais Não me deu esses efeitos colaterais De uma base ultra baratinha Porque, óbvio, gente A gente tem que pensar Que tudo no Brasil tá caro A inflação tá a milhão Pra uma marca conseguir vender Um produto tão baratinho Vamos ser sinceros Que não tem como a gente colocar Nossa, tá escurecendo Caraca Não tem como a gente colocar Ingredientes de qualidade Com uma base Que tem uma embalagem assim Um pouco mais trabalhada, né Teve lá Toda a inspiração No KVRI Quanto que tem aqui? 30 ml? 30 ml Não tem como, gente Alguma coisa aí Tem, sabe? Mas assim Estamos falando de acabamento Ó Ela é uma base que assim Vale a pena pelo valor Em questão de acabamento da base Mas se você ficar com ela Por muitos meses É uma base que ali Fica sofrendo mudança de temperatura Você deixa ela guardada Num lugar que às vezes esquenta Esfria Muito bruscamente Ela tende a estragar mais rápido E aí, olha como ela Deu uma oxidada Mesmo com aquela cor Mesmo com a correção de cor Então, Gabi Você é louca Por que você tá me indicando Essa base Por até 15 reais Porque a gente diz que são 15 reais E existem bases por aí Que não dão o acabamento Que essa base aqui dá Ela tem um acabamento Muito bonito A minha base tá velha, gente Poxa Minha base ficou velha Já testei ela aqui no canal E eu gostei demais Nada que uma correção de cor Não ajude Não é mesmo? Pronto, gente Olha só Consegue ver o acabamento Dessa base Que coisa linda Sério Preciso ainda comprar a cor certa, gente Desde então Eu não comprei Porque eu tenho tanta base E eu queria mais ela Pra testar pra vocês Ela é uma base aprovadíssima Já falei dela aqui no canal Já falei dela lá no TikTok Muito boa Muito bom de acabamento Próximo produto É um produto pra selar É o pomate da New Face Que é uma marca também Muito incrível E esse pó, gente Ele tá saindo por 13 reais Sim, muito barato 4,5 gramas É um tamanho médio Comparado a outros pós Deixa eu mostrar pra vocês aqui Da Lu Ferraz Da Lu Ferraz tem 16 gramas Então, ou seja Quase quatro vezes menos Conteúdo Mas é um pó que é muito bom Sim É, 13 reais Vamos combinar? Ele é um pó translúcido Certo? Meu Deus, eu derrubei um monte aqui Vou pegar aqui Vou passar embaixo dos olhos Sério Olha a diferença Vou selar só uma parte do rosto Eu não gosto de selar demais o meu rosto Eu gosto de selar em alguns pontos estratégicos Ou com pouco produto Vou assim, ó, dando batidinhas Eu sinto que até a cobertura do corretivo fica melhor Olha Gente, esse pó é muito bom Muito bom, muito bom, muito bom Muito bom Ele não escurece a maquiagem Tem muitos pós que fazem isso Já ouvi vocês falando que não é o pó É a maquiagem que tá por baixo Mas eu acho bem difícil, sabe? Porque com esse mesmo corretivo que eu tô usando aqui Já passei pós que escureceram ele Então não é o corretivo É o pó Esse pó é lindo Lindo, 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 lindo Gente, por 13 reais Sério Uni Makeup Onde vocês conseguem fazer essas maquiagens tão boas e baratas? Ó, uma pele selada com um pouquinho só Agora com um kabuki Duo fiber, na verdade Duo fiberzão Eu vou pincelar o restinho de pó em tudo aqui Pra dar uma selada geral Pronto Lindo Sério Tira em print, tá? Inclusive eu vou deixar os links pra vocês também aqui na descrição Onde a gente achou pra comprar E é o pó translúcido do mate A minha cor é a cor 2 Tá bom? Tá aqui, ó Incrível, incrível, incrível Um dos melhores pós baratinhos Que eu já testei nos últimos tempos Vale muito a pena Olha essa pele Olha essa pele Continuando em pele Vamos de blush E um blush que eu amei E olha que eu não sou fã de blush rosa Vocês sabem que eu gosto mais de tons terrosos, alaranjados É esse City Girls Candy Baked Blush Gente, ele tem um brilho tão lindo Começar por essa embalagem aqui Fofíssima Tá vendo? É a cor 2 que eu tenho na mão E o valor dele, 13 reais Gente, 13 reais Tô tudo por 13 reais Vou pegar aqui o pincel A23 Ó, como que ele é Ele tem uma translucência Translucidez Ó, ele não é daqueles blushes ultra pigmentados Que você passa da machinelada Eu gosto de blush assim Que você vai construindo camadas Muito linda Olha como esfuma Você tá entendendo? Gente, tem uns blushes que você passa Que você tem que ficar dando retoque Porque aí o negócio fica marcado Esse daqui você passa Ele já fica com esse Esse efeito nuvem Essa névoa Oh man, I'm so happy E se você tiver com a pele mais molhadinha Sem sentar, sei lá, do compor Você consegue mais pigmentação Mais fácil, né? Porque ele vai dar aquela grudada Ai, ele é lindo demais Lindo demais Gente, deixem um like no vídeo A gente precisa driblar esse YouTube Sabe, ele não tá entregando nossos vídeos como antes YouTube, pelo amor de Deus Enquanto vários influenciadores aí Estão abandonando a plataforma Por conta de outros Estou aqui ainda Soltando três vezes por semana Porque eu amo YouTube, gente Eu gosto de fazer vídeos longos E o YouTube não valoriza Quem valoriza é ele Deixem um like de vocês Deixem um comentário Vamos engajar esse vídeo Porque assim o YouTube entrega muito mais meus conteúdos E ó, YouTube é um dos lugares mais trabalhosos E mais caros Pra se produzir É que a gente nunca chegou a mostrar pra vocês O nosso setup, né? De gravação Mas é tudo muito caro, gente E é a plataforma que, pô Não tá valorizando quem tá aqui, entendeu? Então eu preciso muito da ajuda de vocês Lembrem de deixar o like, por favor Olha isso Sério, que blush Que blush, meus amigos O que vocês acharam? Eu amei Vamos iluminar essa pele Com o iluminador Unimakeup Que esse aqui tá saindo por 15 reais Exatos 15 reais Que é o Glam Highlighter Gente, 15 reais Um iluminador grandão assim, ó E o que que a gente tem aqui? Quatro tons de iluminador diferente Onde você pode misturar As cores que você quiser Nossa, gente Por que que minha pele tá toda manchada assim? Minha base Sujei tudo aqui a mesa Voltando A gente pode misturar as cores que a gente quiser Ou usar sozinho Né? Bora lá Eu vou misturar tudo que é mais fácil Mas se bem que não Eu vou passar esse aqui Com esse aqui, ó Oh my god Look at this Gente, ele é um iluminador Fininho Fininho Tô tentando me controlar Aqui no último vídeo que eu tava testando coisa da Shopee Eu tava descontrolada Eu não consigo Olha que coisa linda Que glow Que glam Que elegância de iluminador Ele é super fininho Ele não vai marcar as estruturas rochosas da nossa pele Entendeu? As crateras que nós temos As espinhas Não marca nenhuma textura de pele Ele é finíssimo Ele dá esse brilho molhado E se você quiser uma coisa mais intensa Você aplica um fixador Vamos fazer um negócio? Vou usar meu Lettix Meu Superfix Olha isso Vale muito, muito a pena É um iluminador lindo Pra você que quer Não tá podendo gastar Agora eu não quero gastar Eu não quero Eu quero um negócio baratinho Porque se a gente gosta Eu vou comprar coisa baratinha Você compra E vai ser feliz Vai ser feliz Esse iluminador vai te fazer feliz Lindo, maravilhoso Unimakeup Tudo pra mim Tudo para todos Gente Se você é nova ou novo no canal Deixa eu te contar um negócio Eu E glitter Éramos para sermos Como irmãos Eu amo glitter demais Eu piro com glitter Qualquer coisa que tem glitter Eu fico pirada E aí Unimakeup Me lança Isso aqui Que é um delineador de glitter Que tá custando quanto? 13 reais Gente, tudo 13 reais nesse vídeo 13 reais É isso Menos de 15 Tá? E ele Tem uma embalagem fofa, né? Eu gostei dessa embalagem Parece aqueles guarda-chuvinha De chocolate E qual que é o grande problema Que a gente encontra Em delineadores de glitter? É um delineador Que vai descarregar bastante glitter No seu olho Né? A gente quer glitter Como um delineado A gente não quer aquela Merreca de glitter E este delineador faz isso Deixa eu dar uma selada aqui No meu olho Com um pozinho Aí a gente vai fazer Um delineado agora Ele tem esse pincel De delineador líquido Olha quanto Delineador sai E ele, gente É um glitter Bem fininho Ó Sem precisar voltar Na embalagem Pra pegar mais produto Eu consegui fazer Um delineado completo Claro que eu não quero Só isso Eu vou fazer mais um pouquinho Né? Vamos dar um retoque aqui E o esquema Pra ficar bem glitterinado É você fazer uma camada Deixa essa camada secar E depois você volta Com outra por cima Senão você nunca vai Colocar camadas de glitter Você vai só Arrastar Então a gente deixa Eu dar uma secadinha Pra depois botar mais glitter Gente, é facílimo Esse pincel é muito bom Como fica mais brilhoso Tá vendo? Eu já comecei a colocar aqui no canto Aí você vai puxando Com ele sequinho Você passa mais camadas Que aí o brilho vai se intensificando É um produto super fácil de usar Como ele é um glitter fininho Você também pode esfumar Se você quiser ele Como sombra aqui no canto Vou fazer aqui pra vocês Você vem passando assim Porque tem uma cor, gente Tão linda É um prata Meio dourado Sabe? Nossa, maravilhoso Olha isso É um produto que eu gosto Muito, 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 muito Muito lindo Ó, gente A franja não tem jeito, né? Ela fica assim Ó, eu fiz até um delineador preto Um delineado preto Pra botar o glitter por cima Que dá pra fazer Só toma cuidado Pra você não derreter o delineado de baixo Que eu dei uma derretidinha Mas é que deu certo Essa é a maquiagem com produtos Baratíssimos De até 15 reais Que na minha opinião São muito, muito bons Se você gosta de vídeos assim, ó Fica aqui pra assistir O meu último Baratinhos da Gabirela Um beijo Tchau Tchau